Fui fazer o vídeo revelando o nome da nossa bebê e cortei o balão sem querer A gente tá indo ali agora gravar o vídeo, né? Dos nomes, pra revelar E gente, é um nome assim Não, não vou dar, nem vou dar muito spoiler Mas como vocês estão criando muita expectativa, né? Não sei Vamos deixar pra vocês verem no vídeo Eu vou dar, nem vou dar, nem vou dar, nem vou sair Eu vou dar, nem vou dar, nem vou dar, nem vou dar